Salve, salve galerinha, beleza? Boa tarde, boa segunda-feira pra vocês Pra quem não me conhece, eu sou o Jair José Pereira Estou aqui na cidade de Lausanne, na Suíça Estamos aí no finalzinho da primavera já Hoje é um dia bonito e sol, segunda-feira Dia 22 de maio Estou indo numa loja comprar Um banquinho, um banquinho pra pôr na frente do meu aquário Eu montei um aquário, eu vou botar ele no final pra vocês verem E eu tinha um pequenininho, 60 litros E eu montei um grande agora de 200 litros Alguns aí atrás já há poucos dias Esse tempo eu estava pedindo socorro aí no Facebook Que estava com os peixinhos, os grupi O nome do peixe, estava morrendo, estava dando um bolor nele Mas eles são muito sensíveis, reproduzem dentro do aquário Mas são muito sensíveis Mas agora uma coisa Estou me aperfeiçoando aí Cada dia mais Para poder curtir esse hobby do aquário O aquarismo é Pesquisei vários vídeos na internet, no YouTube Tem muita gente entendida Tem coisa muito bonita É uma imensidão muito grande Essa área de aquarismo aí Então uma série de cuidados Uma série de procedimentos Cada um fala uma coisa Cada um tem coisa Para cada espécie de peixe É um tipo de cuidado Então realmente é um hobby bastante legal Bastante legal E acontece que eu conheci um amigo Ele é árabe Tenho amizade dele Ele e a esposa dele Que são praticamente especialistas aí em aquário Os caras são bons São bons mesmo E a gente fez um intercâmbio aí De conhecimento Na verdade Um intercâmbio de conhecimento Mais para mim Para mim, né Porque eu não entendia Pisserica nenhuma Agora Ele e a mulher dele Entendem para caramba O que acontece Eles resolveram mudar o estilo Do aquarismo deles E começaram a pegar o aquário Fazer um aquário de água salgada Um aquário marinho Com peixes do mar Inclusive ele tem O aquário dele é magnífico Eu vou Vou ver se consigo filmar E ir para frente O aquário dele A hora que for lá na casa dele Ele é advogado E Ele é árabe E a esposa dele é suíça Muito bacana ele E Nossa Muito prestativo Muito Cara Cara top demais Top das galáxias Foi lá Me ajudou a montar o aquário Praticamente montou Tudo o aquário Hoje de manhã Eu fui Numa loja aqui perto Da Ombach Comprei o móvel Para pôr ele em cima Montei o móvel E Ele já tinha ido ontem Lá Fazer a Mistura da água Pôr as químicas Os Tudo Todo o processo ali Tem que ter uma bactéria Que você tem que pegar Do aquário antigo Nossa gente É muito Muito legal Envolve assim A gente Por completo É Muito legal O aquarismo Aí E o que que acontece Como ele ia fazer Essa mudança Do aquário Da água salgada Com a água marinha Ele me deu Me deu Os peixes dele E me deu Algumas decorações Inclusive Me deu uma bomba Que é aquela bomba Que faz O filtro da água Uma bomba enorme Uma bomba que vale 500 francos É cara 500 francos O franco deve estar 3 e O franco acompanha O dólar É só você fazer Aí A conta E tem conversores No Google É cara Se fosse em reais Deveria sair Aí uns Como é que eu vou Chutar agora Um negócio Sei lá Faça a conta É só jogar Na internet O valor Do franco O que que é Franco suíço É só jogar O valor Do franco Ou O euro Que é Praticamente Caminha junto O euro O dólar Um pouquinho Mais caro O dólar O euro Também Mas é uma Diferença mínima E Nossa É uma bomba Cara 500 francos Cara Pô Comprou um carro Aqui com 500 francos Essa bomba De fazer A filtragem Da Moderna Silenciosa Eu vou mostrar Pra vocês Depois Se for No vídeo E ele Me deu a bomba Me deu os peixes Me deu algumas Decoração Do aquário Me deu Opa Acho que cortou Ali Então ele me deu Me deu a decoração Me deu Uma luz de LED Que muda de cor Tal Azul Tudo que cor Fica muito bonito E O principal Ajudou A fazer A A transferência Da água Veio ali Me deu muitas Dicas A esposa dele A Corina Muito Muito Entendido Do assunto E tamo lá Agora Vamos mexer Com Praticamente Tá montado Ali Eu vou Aperfeiçoando Mais pra frente Pra fazer É Algumas mudanças E deixar ele Do estilo Que eu quero Que apesar Que ele tá Bem bonito Mas eu vou Fazer umas mudanças Ali E daí O que eu quero Eu vou pegar E vou Caramba Olha o tamanho Desmercedão Aí gente É daqui Esse novo Deixa eu ver O que é É um Dezoito Quarenta e dois Muito bonito Esse Esse Mercido Novo Nossa Então gente Daí Ali vai ficar Tipo uma Entradinha Assim Quando você Entra na casa Tem A entrada Ali né O corredor Sai Da salinha Ele vai ficar Ali a princípio E eu tô indo Buscar um móvel Tipo um Divã Pra você Pôr ali na frente Sentar ali Pra você ver Ele Às vezes Quer curtir os peixes E tal Essas frescuragens Toda aí Mas É É uma terapia Legal Vamos 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 estudar ali O negócio E eu Tava olhando Hoje Tem um Um móvelzinho Muito bonito Colorido Que eu vi ali E ele tá em promoção Ele tava de Duzentos e poucos Francos Ele tá por Sessenta e nove Francos Eu vou lá buscar ele Agora Antes que mudem De ideia Depois Vou abastecer o carro Dá uma lavadinha E vamos lá Montar a cadeirinha Pra ver se a gente Consegue Deixar ele bonitinho Hoje Aí depois Eu vou comprar Mais umas decoraçãozinha Pela internet E tal Vai ficar bacana Então eu tô Mergulhando aí De cabeça Aí no mundo Do aquarismo Aí É Utiliza muitos Produtos É Tem que gerar Muito Legal Trocar Algumas coisas Ele tem Tem seu trabalho Não é simplesmente Você Deixar lá O aquário De qualquer forma E E pronto Ele tem Então A parte De cuidar dele Também Que é o interessante Você mexer E tal Você A A terapia Tá justamente Nisso Terapia Que eu digo Não é brincadeira Tem gente Que gosta De futebol Outro Gosta De jogar Baralho Outro Gosta De Sei lá Dar Oboga E Assim vai Sinuca Outro Gosta De Cachorro Eu também Gosto De cachorro Tem cachorro E Olha Outro Comocidão E Passarinho A gente gosta De passarinho Outro gosta De colecionar Selo Outro gosta De colecionar Arma Faca Sei lá E o aquarismo É uma coisa Que eu gosto Sempre achei Admirei Bonito O O aquário Achou assim Uma coisa Bastante agradável De se ter Dentro de casa Dá um Movimento De vida Dá um Movimento De harmonia E Tamo lá Vamos lá Vamos fazer Eu vou ali Nessa loja Ali Na Comforama Que seria As casas Bahia Da Suíça Nossa É barato É onde todo mundo compra as coisas Onde todo mundo vai Tá sempre Toda a vida Dando promoção E Não tem como escapar É aqui mesmo Que se compra Esse tipo de coisa Beleza? Então daqui a pouquinho Volto aí E Vou filmar o aquário Pra vocês verem Nada mais justo Desculpa aí a imagem Gente Que o vidro Tá meio sujo Aqui E Acabou a água Do meu reservatório Eu não Não limpei ali direito Beleza? Então Beleza? Tá aí o meu aquário Ficou bonito, né? 200 litros É bem grandão Tem uns peixinhos ali Tem um vulcãozinho Ainda vou colocar Uma luzinha vermelha dentro Pra parecer sair As borbulinhas De De fogo Assim Tem dois escaleras Tem mais uns Uns neonzinhos E eles estão lá Pra trás Não sei se vocês conseguem Ver alguns Tem uns que esconde Tem uns limpa vidro Tem um Tem um trabalhando Ali No canto Ali Olha lá Tá vendo? E tem um Um outro Que parece um tubarão Mas eles Quando a luz Assim Eles não Olha lá Eles estão lá atrás Lá embaixo Igualzinho Tubarãozinho Mini Tubarãozinho Ainda Estou ajeitando Como eu falei Pra vocês Esse Bonsai Aqui De plástico Que eu vou tirar Vou pôr Um verdadeiro Esse aqui É verdadeiro Olha a carinha dele Ele brinca no vidro Gente Deu muito engraçado Olha os dois Eles não podem ver A gente vem aqui no vidro E o O divanzinho Que eu fui buscar lá Era esse aqui Pra sentar aqui E ficar olhando eles E curtir eles Muito legal Ele tem esse Essa luz de neon Que você pode Alterar a cor dela Aqui pelo regulador Mas deu muito trabalho Viu Até montar Meus amigos Lá Como eu falei Pra vocês Aqui Aqui Pode deixar ele Mais verde Deixa eu ver aqui Ó Vai escurecendo Deixa eu ver aqui Ó Tem um monte de cor Se eu giro aqui Ó Eu vou mudando A água ainda Tá em processo De cristalização Fui colocado Alguns Produtos Pra deixar cristalizar Colocado O Negócio Pra fazer As bactérias dele Eu vou pôr Uns matinhos Lá atrás Lá pra Tampar Aquele O aquecedor Olha como ele é curioso Ele é muito curioso Eles gostam Essa luz azul Deixa eu acertar Aqui ó Aqui ela fica mais avermelhada Ó Deixa eu ver aqui Aqui fica mais desvergada Aqui fica vermelha Ó Fica bem vermelhada Que é pra mais da noite Escançam um pouco Aqui Mais avermelhada E aqui ó Deixa eu ver aqui Se eu acerto aqui Eles gostam mais Azulzinho Assim de dia Essa aqui Que é Eles ficam mais tranquilos Os outros Estão lá pra trás Lá Eles ficam Esquendidinho Quando você apagar a luz Eles vêm E aí Vocês acharam Gostaram Bonita Né Super E ainda tá em fase Acabou Comprei esse móvel Aqui também Pra ele Ah Essa aqui é a bomba Que eu falei pra vocês O cara me deu Deixa eu ver Aqui é a comida dele Ó Essa é uma bomba profissional Sai quase 500 francs Essa bomba aqui Sai mais né Novo Dependendo de onde você comprar Ela é bem grande Dá uns 50 Uns 40 centímetros Mais ou menos De tamanho Mas ela é super silenciosa Vocês podem ver Que não faz barulho O móvel Eu que montei Tá mais ou menos A gente tem que dar uma reguladinha Nas portas Mas tá bonito Ele ó Começou curioso Vem aqui filho Vem Olha que bonitinho Vou tirar foto deles Bonitinho né Vou pegar mais uns Ainda Semana Sábado Daí eu mostro pra vocês Ficou legal? Valeu Dá um joinha Então se você gostou E Comenta aí Se você tem aquário também Algum peixe Que você sugere Pra mim pôr aí Algum Alguma decoração Que você achar Se você achar legal Comenta aí pra mim Por aí Se você já teve aquário Teve algum peixe Algum peixe que é bom Alguma coisa que Posso me indicar Que eu tô iniciando agora né Então Tô aprendendo Valeu Dá um joinha aí E comenta aí pra nós E comenta aí Vamos lá.